Olá pra você internauta, tá entrando no ar mais uma edição do Nova Visão Esportes. Hoje a conversa é com a nadadora e poraense Ana Júlia. Ela está aqui do nosso lado para falarmos sobre as competições que ela já disputou. Por último, agora, ela disputou o Campeonato Brasileiro Juvenil de Clubes. E ela está aqui do nosso lado para falar especificamente sobre esse campeonato. E logo após a gente faz uma conversa também com a mãe da Ana Júlia, que está aqui do nosso lado, a Ellen Vasconcelos, para falarmos sobre a preparação da Ana Júlia para as competições. Ana, bom dia. Pra você, como é que foi participar desse Campeonato Brasileiro de Clubes ali na cidade do Rio de Janeiro? Bom dia. Ah, pra mim foi uma coisa nova, né? Porque eu nunca tinha participado de um brasileiro. Muito menos ir para o Rio de Janeiro. Eu gostei muito. Foi uma das melhores experiências que eu tive com competição. As coisas que a natação foi o que me pode proporcionar. E você faz parte hoje, como nadadora, integrante, da equipe Unievangélica ali na cidade de Anápolis. Como é para você participar desse grupo, participar desta equipe ali na Anápolis, representando não só o estado de Goiás, mas também a cidade de Iporá, é claro. É muito gratificante, porque além das amizades que eu fiz na Unievangélica, eu estava participando de competições. Sim, estava me preparando para novas competições para mais brasileiros, para um dia eu poder estar aí na equipe do Brasil, né? Competindo para o Brasil. E também fiquei... as amizades também são muito importantes. Conheci novas pessoas, os atletas da Uni. A Deone, que é a técnica, mas o Denis Diniz, que me ajudaram muito e ainda ajudam com os treinos. Ana, agora em relação às suas últimas competições, teve aí o Campeonato Brasileiro de Clubes Juvenil e teve também o Campeonato Goiano. Quais foram as colocações nessas respectivas competições que eu acabei de falar? No Campeonato Brasileiro eu fiquei em 31º, no 50 Livre, e no Goiano eu tive duas medalhas de ouro, duas de prata e uma de bronze. Ao todo, cinco medalhas no Goiano? Sim. Atualmente, qual é o seu ranking no Brasileiro, na sua categoria? 31º. A gente fala também com a Ellen Vasconcelos, ela que é mãe da Ana Júlia, está aqui do nosso lado para falar também sobre essa preparação. Ellen, como é a preparação da Ana em relação à alimentação, em relação aos treinos? Como é a preparação dela como atleta? A preparação da Ana nos treinamentos, o técnico dela manda todo o treinamento durante a semana. Ela faz esses treinamentos, ela faz a musculação também, tem acompanhamento da musculação e tem um acompanhamento nutricional. Mas na piscina é ela sozinha, ela treina sozinha. Agora, questão de preparação nutricional, é o técnico dela que manda tudinho e tem um acompanhamento seu também. Você também é atleta, foi nadadora também e acompanha a Ana. É, tem um tempinho que a mãezinha foi nadadora, mas a gente faz acompanhamento sim, eu falo que eu até sou mais rígida, porque eu quero um resultado legal e eu sou uma mãezinha um pouco mais rígida nesse sentido. Por ser profissional da área também, mas tem um acompanhamento total, a gente leva no nutricionista, tem o horário da musculação, tem todo um preparação. Agora, com relação também a patrocínios, com relação a situação financeira, como é para vocês programar a viagem da Ana para participar das competições? Como é que está sendo isso? Quem está ajudando? Então, em relação à financeira, quem é o patrocinador dela, o único patrocinador é o doutor João Francisco, que vem nos apoiando, nos ajudando em tudo. Tem questão de investimento, que são os festes, né? Então, assim, é ele que nos ajuda em tudo isso. E, assim, é muito caro, não é barato, né? Questão de viagens, porque são muitas viagens, é Anápolis, é Goiânia, é Rio de Janeiro, é a última que ela foi agora. Então, assim, é passagens. Então, não fica barato, os custos não são baratos. Então, e o nosso patrocinador mesmo, que ajuda, que está presente, é o doutor João Francisco. A fala também é com o empresário da Ana, que está aqui do nosso lado, doutor João Francisco, advogado na cidade de Iporá, para falar um pouco também dessa parceria com a nadadora da cidade de Iporá. Doutor João, o que te levou a ser o empresário da Ana, a ajudar a nadadora iporaense? Primeiro de tudo, bom dia, pessoal, e demais amigos do esporte em geral. Eu, longe de mim, ser um empresário da Ana, para mim seria uma satisfação enorme. Eu sou apenas um colaborador da vontade, da gana que ela tem pela natação, certo? Então, eu, graças a Deus, Deus foi gentil comigo, está sendo gentil comigo até hoje. Mas, evidentemente, a gente trabalha muito e, em razão do trabalho, a gente tem tido sucesso. Agora, eu acho que não adianta a gente ter sucesso só a gente. Eu acho que tem que ter sucesso todas aquelas que têm disposição para alguma atividade, para algum esporte ou para algum trabalho. E a Ana, eu vi que ela tem uma disposição grande no esporte, que é a natação. Então, me procurou um dia a mãe dela e ela, e eu cedi um pequeno valor mensal a título de ajuda. Agora, eu acho que deveria, ou impor aência, não só impor aência, mas quem gosta do esporte, quem gosta do ser humano que quer vencer na vida, deveria ajudar um pouco mais esses jovens que são o futuro do Brasil. Eu acho que o esporte, hoje e hoje vai ter futebol, você só ouve todo mundo falando futebol, futebol. Então, mas o Brasil, o brasileiro não pode só voltar para o futebol, ele tem que voltar para o esporte em geral. É uma falha, é falta de incentivo do próprio governo, é falta de comunicação, é falta de orientação. Porque esporte não é só futebol, esporte é vôlei, é natação, é taekwondo, enfim, é o conjunto de um todo. E eu devo parabenizar a Ana, não pelo sucesso que ela está tendo, mas pela vontade, pela gana que ela tem, de ser alguém de destaque pela região de Iporá, por Iporá principalmente. Então, eu só aposto, o que eu puder fazer, eu vou continuar fazendo, enquanto Deus me der condições para isso. Doutor João Francisco, gentilmente cedeu a sua residência para a gente fazer essa entrevista. Ao fundo, você está vendo aí a piscina, um espaço que a Ana conhece muito bem. A gente vai voltar a falar com a Ana a respeito também das competições. Ana, as próximas competições, isso vai acontecer quando? Já existe previsão para próximas competições nas quais você vai participar? A próxima competição é agora em agosto, dia 26 e 27 de agosto, vai ser o torneio Univangélico lá em Anápolis. Ana, e existe também uma previsão para que você vá para a Univangélica, para o centro de treinamento, para intensificar os seus treinamentos. Como é que está sendo isso na sua cabeça, essa preparação que agora acontece? Quando é, já está marcado, para quando é que isso vai acontecer? Para dia 15 agora, eu estou indo para Anápolis, para os treinamentos intensivos que vai ter lá, para intensificar mais os treinos que eu faço e poder estar revendo os colegas de natação. A gente volta a falar com a Ellen Vasconcelos, mãe da Ana Júlia. Ellen, quando foi que a Ana Júlia começou a nadar? Como foi que ela começou nas competições? Conta para a gente aí, como é que foi que ela começou? A Ana Júlia começou a nadar muito cedo, né? Ela começou a nadar com dois anos de idade, não foi nada forçado, foi vontade dela mesmo, assim, com nove anos. Ela participou do primeiro festival que tem na Nado Livre, ficou em primeiro lugar. E a Ana Júlia foi desenvolvendo, assim, sem a gente estar forçando ela a praticar o esporte. E a gente foi vendo que ela tomou gosto pelo esporte, a natação. E a partir desse momento a gente foi colocando ela em algumas competições. A primeira competição foi um goiano que teve, ela não era federada até então, foi como convidada e ficou em primeiro lugar. Então, a partir desse momento a gente já começou a olhar com outros olhos. Ela teve uma temporada que ela ficou parada. Aí, um amigo nosso, o Marcelo, que fazia parte da Uni Evangélica na época, viu ela nadando e perguntou se a gente queria que ela nadasse, federasse pela Uni. Conversando com ela, ela falou, não, eu quero voltar, mãe. E a partir desse momento ela voltou e está tendo esse retorno que ela está tendo hoje. Com relação às medalhas, quantas medalhas ao todo que a Ana já ganhou? Pela federação são 28 medalhas, mas ela tem no miro, assim, que a gente vê do começo até hoje, do começo dos nove anos até hoje, ela tem umas 40. Na vida da Ana não é só natação, ela também estuda e tem que conciliar os estudos com os seus treinamentos. Ana, para você, como é conciliar os estudos juntamente com os seus treinamentos? Não é fácil, porque, assim, eu saio muito, né, eu viajo muito e com essas viagens eu tenho que me ausentar da escola. Mas, assim, os professores e colegas de sala ajudam quando eu volto, passam trabalhos, fazem as provas para mim, poder estar fazendo as provas. E também pegando o conteúdo que foi passado em sala. E eu também agradeço o diretor do Colégio Militar, o Major Levi Santana, que, assim, ele ajuda muito, ele fez com que os professores estivessem preparados para poder estar passando esses trabalhos e provas. Falando também em escola, no último, Jogos Estudantis, você ficou em qual colocação? Só para o pessoal sentir. Na fase municipal eu fiquei em primeiro lugar, as seis provas que eu nadei. Nós chegamos ao fim de mais um Nova Visão Esportes, hoje falando sobre natação. Nós estamos aqui com a Ellen, mãe da nadadora Ana Júlia. Queremos agradecer a Ellen pelo tempo cedido, por trazer a Ana Júlia aqui para a gente bater um papo, falar um pouco sobre a natação, falar um pouco sobre a Ana Júlia. Ellen, os microfones estão abertos aí para suas considerações finais. Eu quero agradecer novamente a Nova Visão, né, por mais essa oportunidade, o pessoal da galera esportiva, muito obrigado também por essa oportunidade e agradecer ao doutor João Francisco, mais uma vez, né, e ao Colégio Militar e todos que, assim, que torcem pela Ana Júlia, né, todos que estão com ela. Meu muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês. Eu quero agradecer aos meus técnicos, Denis e Deone, e ao doutor João Francisco, ao Colégio também, né, que me apoia, e a família e os amigos. Aí, portanto, chegamos ao fim de mais um Nova Visão Esportes, a gente volta a qualquer momento na sua Nova Visão TV, a TV que você vê através da NET. Nova Visão Esportes, a gente volta a qualquer momento na sua nova noite. Nova Visão Esportes, a gente volta a qualquer momento na sua nova noite.